Autoridades, senhoras e senhores, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública requerida pelo excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Mauro de Nadal, e aprovada pela Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa. Essa audiência tem por objetivo discutir acerca da expansão da rede trifásica rural que vem sendo debatida no Meio Oeste. A expansão é fundamental para a manutenção e crescimento da agricultura na região, já que os equipamentos agrícolas consomem uma grande quantidade de energia e os produtores rurais passam por dificuldades para modernizar a atividade no campo. A rede trifásica permite aumentar a potência e número de equipamentos ligados ao mesmo tempo, evitando, assim, queda de energia. Para compor a mesa de autoridades, nós convidamos neste momento o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Mauro de Nadal. Excelentíssimo senhor deputado estadual da Assembleia Legislativa, Altair Silva. Convidamos também para compor o presente dispositivo o excelentíssimo senhor prefeito do município de Joaçaba, Dioclésio Ragnini. Convidamos também o excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Joaçaba, vereadora, vereador, perdão, Alcione Marquezine. E para compor também o presente dispositivo, cerimonial convida para se juntar aqui às autoridades a senhora assistente de performance e resultados das centrais elétricas de Santa Catarina, Silvia Raffner Pozzobon, neste ato representando o gabinete do governador do Estado de Santa Catarina, Jorginho Mello. O cerimonial convida vossas excelências a tomarem assento. Nesse momento nós registramos e agradecemos a presença das autoridades que se apresentaram ao nosso cerimonial. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Lacerdópolis, Sérgio Luiz Calegari. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Herval Velho, Severino Jaime Schmidt. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Ibicaré, Gianfranco Volpato. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Macieira, Edgar Farnon. O cerimonial também registra e agradece a presença do excelentíssimo senhor prefeito do município de Ipira, Marcelo Baldiceira. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Alto Bela Vista, Elton Martes. Excelentíssima senhora prefeita do município de Vargem Bonita, Rosa Márcia Romã. Senhor vice-prefeito do município de Irani, Adelmo Loman. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Arabutã, Núzio Rubinique. Senhor vereador do município de Herval do Oeste, Olacir Cavalli. Senhor vereador do município de Ouro, César Prandor. Senhor vereador do município de Herval Velho, Acir da Silva. Registramos também e agradecemos a presença do senhor vereador do município de Bicaré, Alberto Raul. Senhor vereador do município de Herval Velho, Norberto Conte. Senhor vereador do município de Joaçaba, Rodrigo Pedrini. Senhor vereador do município de Macieira, Neudo Zimmer. Registramos também e agradecemos a presença do senhor vereador do município de Arroio 30, Antônio Babacovic. Senhor vereador do município de Herval Velho, Juliano de Oliveira. Senhora vereadora do município de Tangará, Maria Miriam Rambo da Silva. Senhor vereador do município de Irani, Edivar Zanini. Senhora vereadora do município de Irani, Catiana Kuntz Moraes. Excelentíssimo senhor secretário de Agricultura do município de Pinheiro Preto, Agostinho Panseri. Neste ato, representando o prefeito, Gilberto Schiarani. Excelentíssimo senhor secretário de Agricultura e Meio Ambiente do município de Ipumirim, João Valdomiro Nicodem. Registramos também a presença do excelentíssimo senhor secretário de Agricultura do município de Vargem Bonita, Flávio Luiz Pereira. Excelentíssimo senhor secretário de Agricultura do município de Alto Bela Vista, Nédio Leonir Gastmann. Registramos também a presença do excelentíssimo senhor secretário de Agricultura do município de Treze Tilhas, Cláudio Cola. Excelentíssimo senhor secretário de Agricultura do município de Salto Veloso, Cristiano Neris de Oliveira. Excelentíssimo senhor secretário de Agricultura do município de Arroio 30, Orlando Baldo. O cerimonial aproveita a oportunidade para convidar o excelentíssimo senhor deputado estadual da Assembleia Legislativa, Nilson Berlanda, também a compor a presente mesa de autoridades. Continuando os registros, o cerimonial agradece a presença do assessor parlamentar, Ricardo Altenburger, neste ato representando o gabinete do deputado federal, Valdir Cobalchini. Senhor diretor de Agricultura do município de Iomerê, Anderson Tomasi. Senhor engenheiro Abel Abate Filho, neste ato representando o gabinete do prefeito em exercício de Salto Veloso, Pedrinho Ancilheiro. Excelentíssimo senhor secretário de Desenvolvimento Agropecuário do município de Concórdia, Mauro Martini. Excelentíssimo senhor secretário de Agricultura do município de Bicaré, Bruno César Fachin Salvi. O cerimonial aproveita a oportunidade também para registrar e agradecer a presença do excelentíssimo senhor secretário de Agricultura do município de Tangará, Alisson Paulo Zucco. Excelentíssimo senhor secretário de Agricultura do município de Água Doce, Vanir Piton. Excelentíssimo senhor secretário de Agricultura do município de Videira, Adilson Canever. Excelentíssimo senhor secretário de Infraestrutura e Agricultura do município de Joaçaba, Michel Ávila. Excelentíssimo senhor secretário de Agricultura do município de Irabutã, Doutro Damião Kronbauer. Excelentíssimo senhor secretário de Agricultura do município de Herval Filho, Fábio Filipim. O cerimonial aproveita a oportunidade para registrar e agradecer também a presença da excelentíssima prefeita do município de Presidente Castelo Branco, Neiva Toniello. Senhor vice-presidente do município, vice-prefeito, perdão, do município de Presidente Castelo Branco, Alfeu Mioto. Senhor vereador do município de Capinzal, Almir João Gotardo. Senhor vereador do município de Treze Tilhas, Rodrigo Candle. Senhor vereador do município de Treze Tilhas, Tiago Zeferino Rodrigues. Excelentíssima senhora secretária de Planejamento do município de Capinzal, Denise Costenaro Riquetti. Neste ato, representando o prefeito Nivo Dorini. Excelentíssimo senhor secretário de Agricultura do município de Capinzal, Nadir Durli. Senhora coordenadora regional do MDB da região de Concórdia, Isabel Romancini Antunes. Excelentíssimo senhor secretário de Obras do município de Herval Velho, Guilherme Telles. Excelentíssimo senhor secretário de Agricultura do município de Luzerna, Marcelo Costa Beber. Senhora gestora regional da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, Daiana Uliana. Neste ato, representando a presidente da SIDASC, Celes Regina de Matos. Registramos a presença do senhor assessor parlamentar, Renato Piaia. Neste ato, representando o gabinete do deputado estadual, Fabiano da Luz. Senhor presidente da cooperativa agropecuária de Lacerdópolis, Ademir Proner. Registramos também a presença do senhor diretor de Agricultura do município de Irani, Ed Carlos Toaldo. Neste momento, convidamos o excelentíssimo senhor deputado estadual, Mauro de Nadal, proponente desta audiência pública, para abertura oficial e a presidência dos trabalhos. Uma boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos e a todas. Dizer da alegria de estar aqui no município de Joaçab, e, acima de tudo, recebendo inúmeros representantes de vários municípios aqui da região. Eu acho que não faltou nenhum dos municípios que nós emitimos os convites. Então, muito feliz por esse momento. Cumprimentar a nossa mesa de trabalho. Deputado Altair Silva, que é o nosso presidente da Comissão de Agricultura do Parlamento Catarinense. Nilson Berlanda, que está conosco. Deputado Nilson, que foi meu vice-presidente em 2021, quando fui presidente da Assembleia Legislativa. E ontem ele me corrigiu. Lá ontem nós estivemos em Curitibanos, ele me corrigiu. Eu não fui só teu vice, eu fui presidente também, quando tu foi presidente e tu foi governador. Uma lembrança oportuna, não é? É uma alegria tê-los aqui conosco também. O Dioclesio Ragnini, nosso prefeito aqui de Joaçaba. Obrigado, prefeito, por nos receber aqui no município. O presidente da Câmara, Alcionei Marquezine. Muito obrigado também pela sua presença, presidente. E me permitam, prefeito e presidente da Câmara, em seus nomes, cumprimentar todos os nossos prefeitos, vices, prefeitas, vereadores que estão conosco também nesta tarde. E cumprimentar a Silvia Possubon, assistente de performance e resultados das centrais elétricas de Santa Catarina, neste ato representando, sua excelência, o governador do Estado de Santa Catarina, Jorginho Melo. Além de nós três que estamos aqui, compõem a bancada do Oeste os seguintes deputados. Fabiano da Luz, deputado Marcos Vieira, deputado Jair Mioto, deputada Luciane Carminati, deputado Massoco, deputado Maurício Scudilark, Neudi Sareta e deputado Padre Pedro Baldeceira. Esta audiência que está acontecendo nesta tarde, ela é fruto de um trabalho que a bancada do Oeste já vem desenvolvendo há vários anos, que é encontrarmos uma alternativa que leve ao nosso agricultor uma energia de mais qualidade. Embora conhecedores, todos nós, do empenho e do trabalho que a Celesc faz e até mesmo algumas cooperativas no Estado de Santa Catarina, mas nós precisamos levar uma energia que permita com que este nosso agricultor possa continuar fazendo os seus investimentos. Todos nós também somos conhecedores de que tudo que se exporta no Estado catarinense, 70% vem do nosso agronegócio. E sabemos também de que este agricultor sempre busca as melhores ferramentas para produzir mais, com mais qualidade e com mais competitividade. Então, o grande propulsor deste processo todo de transformação é o governo do Estado de Santa Catarina. E o governo precisa estender um olhar diferenciado a este segmento que economicamente representa muito para todos nós, que é a agricultura catarinense. A gente percebe que alguns estados já estão com projetos mais arrojados para levar esta energia trifásica para o interior. Em Santa Catarina, nós iniciamos um projeto ainda no tempo do governo Raimundo Colombo. Naquele momento, era presidente da Celesc, o Clevius, que hoje é secretário da Fazenda do Estado. E a bancada do Oeste fez uma construção, mesmo que informal, porque naquele momento nós não tínhamos a bancada do Oeste constituída, o encaminhamento de quê? De um valor que a Celesc estava financiando de bancos internacionais, 60 milhões fossem destinados para o trifásico rural. Aquele recurso, gradativamente, foi sendo usado. Uma boa parcela daquele recurso foi gasto no governo passado. Agora se percebe já a sensibilidade do nosso governador do Estado de Santa Catarina, dando continuidade a este projeto, colocando mais 40 milhões de reais para investir este ano no trifásico rural. mas a intenção nossa é vir a um encontro de vocês, trazer o parlamento catarinense mais perto do cidadão, agora que passamos por aquele momento de tamanha dificuldade da pandemia, momento que agora nos permite esta aproximação, levar a Assembleia Legislativa, através da bancada do Oeste, aqui representada pelos três deputados que aqui estão, para ouvir de cada município qual a necessidade que o município tem. A nossa audiência pública ontem, em Curitibanos, nos trouxe algumas preocupações que estavam fora do nosso radar. E essas preocupações, no momento que a gente oportuniza a conversa, a discussão, elas chegam com bons olhos a todos nós, porque, juntamente com a Celesc, a gente encaminha para fazermos com que este problema seja resolvido. Então, muitos esclarecimentos também foram ontem dados pela Silvia, que permitiu com que as pessoas que ali estivessem, no momento das suas falas, expressando aquela angústia, tivessem também um encaminhamento já de pronto feito pela nossa representante do governo do Estado, que hoje é servidora da Celesc. Então, é muito importante esse momento, esta conversa, esta discussão, e por isso fico muito feliz em ver aqui vocês, representando basicamente todos os municípios aqui do entorno da nossa grande Joaçaba. Nós fizemos quatro audiências públicas dentro desta plataforma de trabalho. A primeira foi em Chaxim, a segunda em São Miguel do Oeste, ontem em Curitibanos, hoje aqui. Me questionaram ontem por que não fazer uma em Videira. É que, basicamente, ouvindo essas três regiões, inclusive foi um servidor da Celesc que me pediu, por que vocês não vão fazer essa discussão lá também? É que a gente convidou o pessoal da região de Videira para vir para cá, por quê? Porque, ouvindo essas quatro regiões, nós, basicamente, temos um diagnóstico daquilo que é a necessidade dos nossos municípios e, em cima disso, vamos trabalhar as alternativas e, junto com o governo, oferecer um projeto para resolver definitivamente este tema, que, para nós, é um tema muito sensível, que é permitir com que o agricultor continue produzindo, continue gerando riquezas para Santa Catarina e para o nosso Brasil. Então, muito obrigado mesmo pela presença de todos vocês. A dinâmica do trabalho. Nós vamos, primeiro, franquear a palavra para quem está aqui na mesa de trabalho e, na sequência, o microfone ficará à disposição de vocês. E aí eu vou pedir para que vocês se desloquem até a tribuna, porque a audiência pública toda é filmada, gravada, porque, em cima das falas de vocês, depois a nossa equipe técnica senta, colhe as informações e oferece para que a bancada do Oeste possa, os demais deputados que não conseguiram participar da audiência, se familiarizarem com as reivindicações que vocês nos trazem e, em cima dessas discussões, nos ajudar a construir este projeto. Está bem? Então, eu vou pedir para que vocês venham à frente, aqueles que vão falar na sequência, se identifiquem, o município que é, o nome, e aí usem a palavra para que a gente consiga fazer essa gravação com perfeição. Ok? Eu vou pedir licença também para vocês de forma antecipada, porque eu preciso me deslocar a Florianópolis ainda agora, às três horas, graças ao carinho e à compreensão do meu amigo deputado Berlanda, que está nos oportunizando a fazer toda esta maratona do dia de hoje. Eu vou a Florianópolis para receber a ministra do Planejamento, Simone Tebet, que estará na capital catarinense, ouvindo as demandas para a elaboração do orçamento nacional para os próximos quatro anos, e ainda retorno esta noite para o Oeste. Então, eu vou passar a presidência dos trabalhos ao colega Altair Silva, ele vai presidir, ele vai acompanhar, ele e o Berlanda vão emprestar os ouvidos a todos vocês nesta tarde de hoje, momento importantíssimo para todos nós e para o parlamento catarinense. Então, de imediato, eu passo a palavra ao deputado Altair Silva para a sua fala, na sequência vamos ouvir o deputado Nilson Berlanda e também os demais que estão conosco, o prefeito, o presidente da Câmara, a Silvia, e aí a gente já passa a palavra para vocês. Eu só peço a todos que sejam sucintos na fala para que mais pessoas possam se manifestar, porque se a gente se alongar demais, de repente nós vamos chegar aqui às 18 horas e nós não temos a audiência concluída. Então, a intenção é que a gente consiga fazer a audiência em duas horas. Perfeito? Obrigado. Boa tarde a todos os senhores e senhoras. Eu quero, de forma muito atenciosa, saudar o nosso presidente, o deputado Mauro de Nadal, que vem desempenhando um trabalho extraordinário com o presidente da Assembleia Legislativa e avocou esse tema que é extremamente importante para a economia de Santa Catarina, especialmente para o agronegócio catarinense. Saudar o meu amigo, o deputado Nilson Berlanda, deputado muito atuante lá da Assembleia Legislativa, que está conosco também nessa audiência, e também os demais deputados da bancada do S, que a gente sabe que, aos finais de semana, os roteiros são muito intensos. E nós estamos aqui, eu, deputado Mauro, e o deputado Nilson Berlanda, também representando os demais deputados estaduais. Quero saudar o meu amigo, o prefeito de Joaçaba, que eu sempre tenho uma certa dificuldade de falar o nome dele, porque eu gravei o apelido, mas ele carinhosamente aceita que a gente chame ele pelo apelido, que é o popular bigode, mas aqui já passaram o bilhetinho, aqui para mim não errar o nome, o bigode, Deuclésio Hagagnin. Hagagnin. É, Hagagnin. Isso, é. Hagagnin é o meu amigo lá de Seara, claro. Hagagnin. É, mas são sob nomes parecidos. Saudar o nosso presidente da Câmara, nosso amigo, saudar a todos que estão aqui presentes, todos os municípios, especialmente a nossa representante da Celeste, que vai falar sobre a energia trifásica no interior. Muito antes de nós assumirmos o mandato, deputado Berlanda, já vários colegas anteriormente, já vinham trabalhando essa bandeira, que é uma demanda já de muitos anos. agora o governo do estado, o governador Jorginho Mello, lança os primeiros 500 quilômetros. Muita gente faz o cálculo da quantidade de quilômetros que tem de área rural interior e pensa assim, puxa, esse programa acaba não, às vezes, não atendendo a demanda que tem de um município. quem dera de 295 municípios catarinenses. Mas nenhum gigante nasce numa montanha. É uma frase antiga. Tudo tem um começo. E nós estamos começando pelos primeiros 500 quilômetros, que já é um avanço, mas eu tenho a certeza que lá do parlamento catarinense, todos nós vamos dar todo o apoio necessário que o governo precisa e ajudar a alavancar também recursos para que a Celeste possa fazer um investimento ainda mais desafiador, para que nós possamos acelerar esse programa que concluímos 500 quilômetros esse ano, ano que vem, se pudermos fazer mais do que 500 quilômetros e assim por diante, porque a demanda de energia trifásica com a vinda da automação e da agricultura de precisão, demandas por energia cresceram substancialmente. E nós precisamos levar essa oferta sob a pena de manter a nossa agricultura estagnada ou sem criar a condição sequer para a sucessão no meio rural. Porque o filho que permanece na propriedade, ele quer investir. investimento, demanda de ter oferta de energia. Por isso, essa audiência pública aqui, convocada pelo nosso presidente, é extremamente importante para que a gente possa avançar nesse programa e colher resultados positivos no futuro muito breve. muito obrigado, senhor presidente. Registro as presenças também do nosso prefeito do município de Catanduvas, Dorivaldo dos Santos. Seja bem-vindo, prefeito. Eu vi ele chegar, está lá atrás. Prefeito. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Hervaldo Oeste, Mauro Martini. Seja bem-vindo também. Excelentíssimo senhor secretário de administração e finanças do município de Zorteia, Edson Cagliari Moro. Aparenta o Sérgio Moro? Onde é que dá o prefeito? Prefeito não, secretário? Ah, lá na frente. Excelentíssimo senhor secretário da agricultura do município de Catanduvas, Valmir Zuc. Excelentíssimo senhor secretário da agricultura do município Dervaldo Oeste, Diego Costa. Excelentíssimo senhor secretário da agricultura do município de Lindóia do Sul, Givanildo Petronski. Senhor vice-presidente regional da Federação da Agricultura e Pecuária do estado de Santa Catarina, Newton Luiz Bedim. Sejam todos bem-vindos. Passo a palavra ao colega deputado Nilson Berlanda. Buenas. Lá em Curitiba não é boa tarde, é Buenas. Eu quero, de uma forma especial, cumprimentar cada um dos senhores aí. Eu tenho aqui muitas lideranças, eu conheço aqui uma boa parte de nossos prefeitos, nossos vereadores, vice-prefeitos, tem alguns aí que não tive oportunidade de conversar ainda. Mas eu estava dizendo agora, o microfone está funcionando? Estava dizendo agora para a Rádio Catarinense, quando eu cheguei aqui, de Concórdia, até Pouso Redondo só tem um deputado estadual. Tem 40 que defendem essa cidade, né, Altair Sil. Mas, Concórdia tem dois, depois de Pouso Redondo tem um, mas na região ficou só a Berlanda. Claro que o Altair também representa, o Mauro também representa, todos os demais, 37 também representam. Mas, coincidentemente, nessa região só ficou um, Mauro. De uma forma especial, eu quero cumprimentar a cada um, a cada um de vocês. Nós temos o Daniel aqui, que é o regional de Videira. Temos regional aqui em Joaçapa, também um colega aí que representa a Celesc. Cumprimento, de uma forma especial, o Mauro, nosso presidente, um grande deputado, um deputado que faz muito por Santa Catarina. Tive a oportunidade de ser o vice-presidente dele no ano retrasado. Agora, está meio que acordado, Altair, que o ano que vem eu devo estar votando à vice-presidência e o Mauro está aceitando o Berlandinha lá como vice. Como ele mesmo falou, eu tive a oportunidade de ser presidente da Assembleia, no qual o Mauro foi governador por uma semana naquele mandato. Então, parabéns pelo trabalho, Mauro, que você faz. Um grande líder como deputado dentro da Assembleia, um deputado que dá exemplo, um deputado que faz muito por Santa Catarina. E, da mesma forma, o meu colega, Altair Silva. Somos lá de Chapecó, né, Altair? Também comerciantes e representamos a indústria, o comércio, além da agricultura, né, e toda a população do extremo oeste de Santa Catarina e o oeste de Santa Catarina. De tal forma que fizemos parte da bancada do oeste. São 11 deputados e três dos 11. e aonde que faz a bancada do oeste de Santa Catarina, ela, a 116, ela passa logo depois do Curitiba, no Zé, da 116 para cima até o extremo oeste. Lages, por exemplo, já fica do lado de lá da BR-116, já não participa lá, tem a bancada da Serra Catarinense. Mas eu faço questão de frisar isso, porque nós, em 11 parlamentares, a gente representa muito bem o oeste de Santa Catarina. e quando a gente briga, a gente briga junto. Não é um deputado, são 11. Por exemplo, como o asfalto aqui, aquela SC que liga Capinzal à Piratuba, que não dá para transitar, concorda a Chapecó, a demanda a gente apresenta entre os 11 parlamentares. E aí a gente tem uma força maior junto e agora principalmente com o governador Jorginho Mello, que é aqui da região. Então, Altair, grande deputado também, uma pessoa que entende a agricultura, foi secretário da agricultura, um colega parlamentar, muito trabalhador lá no plenário em Florianópolis. Cumprimento a uma forma infecial meu amigo Bigode, posso te chamar assim? O nome é um pouco difícil, o prefeito de Joaçaba. A gente admirava o prefeito de Joaçaba já quando da primeira candidatura dele ele se apresentava como o Bigode, voto no Bigode, né? Parabéns pelo trabalho que você faz aqui no município de Joaçaba e Joaçaba é um dos principais municípios aqui do Oeste de Santa Catarina. Parabéns pelo trabalho. Da mesma forma, o nosso presidente da Câmara falou o nome agora, né? Ele cumprimenta de uma forma infecial e no seu nome quero cumprimentar todos os vereadores. a nossa representante da Celesc hoje vereadora Alcionei Alcionei Alcione Alcione e a Silvia que representa a Celesc ontem, senhores nós discutimos lá em Curitibanos a questão da trifásica dizer a todos vocês que agora mais ou menos uns 40 dias governador Jorginho Mello esteve aqui na cidade de Ibiã Ibiã está presente aqui ou não? Aonde inauguramos os primeiros 4.600 metros de rede trifásica naquela na casa daquele agricultor ele conseguiu estartar ligar a máquina que seleciona maçã por quê? porque essa máquina monofásica não funcionava então com trifásica ele ligou a máquina lá e a gente viu o funcionamento da máquina e muitos de nós agricultores de homem em quadro também porque eu tenho lá uma plantaçãozinha de uva não é Beto? o Beto o vereador de Bicaré conhece eu comprei uma moedora de uva e não não liga comprei lá em Bento eu não vou saber que é trifásica levei para lá para o meu sítio vou ligar Daniel não funcionou então aí você vê a importância de uma energia trifásica no interior e não menos importante na cidade Bigode prefeito porque aqui tem muitas empresas que se instalam em determinados locais e não tem trifásica então o governador Jorginho Mello inaugurou primeiro trecho eu ouvi o Taíra de Silva eu vou falando em os primeiros 50 quilômetros 5 mil 500 quilômetros 500 quilômetros de trifásica no interior de Santa Catarina olha quanto vai atender a agricultura e Silvia se me permite eu vou dizer para todos vocês que o governo do estado vai investir 4 bi e 500 milhões durante esses três anos e meio que faltam no primeiro mandato do governo dele que é o dinheiro que a Celeste ganha então tudo que a Celeste vai faturar nesse período o governador já teve o olhar e a visão e já está fazendo investimento e gastando os 4 bi e 500 na energia trifásica entre outras melhorias na energia em Santa Catarina então parabéns ao Jorginho Mello e nós deputados estamos buscando as demandas e não é só trifásica aqui né Silvia Daniel nós queremos ouvir as reclamações do atendimento da Celeste também que a audiência pública é para que a gente realmente lave a roupa suja aqui dentro tá eu acho que a Celeste tem que entender que tem que nos atender melhor afinal nós somos consumidores nós pagamos e nós precisamos ouvir como o presidente Mauro colocou no começo lá em Curitiba anos ontem foi bastante reclamações e a Silvia Daniel mas o outro gerente regional que eles estão aqui para ouvir junto com o nosso presidente da Celeste nós temos um diretor da Celeste aqui que é o Eloy ele não está aqui né o Eloy o Eloy é de Joaçaba colega meu conheço ele então nós temos mais um facilitador dentro da Celeste que é o diretor Eloy bem junto com os demais diretores então gente fiquem à vontade nós deputados vamos levar a demanda junto com a direção da Celeste para a presidenta da Celeste para o nosso governador Jorginho Belo e a partir de hoje será um outro atendimento voltado a quem produz em Santa Catarina viva Celeste viva Santa Catarina deputado Berlano se vossa gentileza puder fazer a gentileza sentar aqui ao meu lado eu desejo um bom retorno ao nosso presidente deputado Mauro de Dandau que vai a Florianópolis para receber a excelentíssima ministra do governo federal Simone Tebet eu quero agora nesse momento passar a palavra ao vereador nosso amigo Marquezine quero aqui cumprimentar Mauro de Dandau que já se agentou ao deputado Altair Silva companheiro de antigamente o Berlano a Silvia o prefeito o Deoclesi o Bigode e o companheiro de Câmara o Rodrigo Pedrini em nome dele cumprimentar todos os vereadores prefeitos que assessores aqui se encontram eu acho que essa audiência pública é muito bom muito para essa rede de energia para o agro porque a rede trifásica para o nosso agro ela está faltando porque hoje como o interior está aumentando muito a produtividade de suínos leite as empresas aqui que se instala essa a trifásica a rede trifásica é o que está faltando na região e com 500 quilômetros de rede eu acho que vai eu acredito que vai quase conseguir fazer todas as demandas que temos aqui na nossa região porque a nossa região não é só de Joaçaba é a região que pega longe Ibiã Videiras e cidades de fora então assim parabéns ao nosso governador Jorginho Melo pela essa iniciativa ao Altair Silvio Belanda ao Mauro de Nadal por essa iniciativa para fortalecer nosso agronegócio e nossas empresas aqui obrigado devolvo a palavra muito obrigado Marquezine eu passo a palavra agora ao Deuclésio Agnini nosso popular bigode prefeito da cidade anfitriã deste evento Joaçaba boa tarde a todos a todos quero cumprimentar o Altair de Silva presidente deste momento coordenador da nossa assembleia da nossa e cumprimentar em seu nome todos os presentes da mesa nosso deputado também Nilson Berlanda todos os prefeitos vereadores enfim todos os presentes e dizer que Joaçaba trabalha muito para o homem do campo mas tenho certeza que todos os nossos municípios do Oeste da Catarina trabalham porque vivem também as suas rendas estão ligadas ao homem do campo a agricultura mas para isso nós precisamos melhorar nós temos que andar e temos pressa para fazer isso temos muita pressa então eu acho que esses 500 quilômetros que estão sendo anunciados de certa forma eles são bastante pequenos porque se for analisar em uma linha dessa inicialmente é muito pouca coisa que é feita então eu acho que nós temos um pouco mais de pressa eu acho que nós temos que trabalhar um pouco mais nisso talvez trabalhando mais do que 500 quilômetros inicialmente a gente tem que produzir um pouco mais quem trabalha no campo sabe da dificuldade de não ter uma energia de qualidade todas as pessoas que estão nesse segmento que vivem aqui dentro que estão ligadas a esse segmento como a gente escutou aqui que tem muitos secretários de agricultura a gente sabe da dificuldade que tem daqui a pouco de uma produção de leite de acabar estragando num dia porque cai a energia elétrica e acaba tendo muitos problemas então eu acho que esse é o momento da gente discutir isso colocar em prática com todos os nossos municípios toda a nossa região doeste da Catarina e que cada vez a gente consiga dar melhores condições ao homem do campo porque é uma das exigências do homem do campo o homem do campo precisa de estrada mas ele precisa também ter energia elétrica de qualidade se ele não tiver energia elétrica de qualidade ele também não vai gerar não vai produzir aquilo que realmente precisa produzir eu quero aqui agradecer também por essa audiência pública está sendo realizada em Joaçaba agradecer a presença de todos os presentes aqui dentro do nosso município e parabenizar por essa iniciativa de a gente estar discutindo um assunto tão importante para o nosso Oeste de Santa Catarina então como prefeito de Joaçaba sejam muito bem-vindos a nossa cidade é uma honra recebê-los todos e espero que esteja um ótimo retorno ao termo dessa audiência para as suas residências muito obrigado muito obrigado prefeito muito obrigado eu passo a palavra agora se o excelente quiser fazer uso lá da tribuna a sua fala a sua aula magna aqui para nós a Silvia Raffner Pouso Bom que vai falar sobre os investimentos da Celeste na área da energia trifase que representa o governador Jorginho Mello e talvez nesse nesse momento eu peço para a mesa gentilmente se desfazer para que nós possamos assistir a fala da da Silvia Pouso Bom então boa tarde aos deputados Altair e Berlanda estendo cumprimento aos demais membros da mesa também da plateia para mim é uma satisfação em primeiro lugar poder estar aqui conversando com vocês sendo que essa é minha terra natal então é um orgulho estar aqui hoje conversando com vocês sobre esse assunto tão importante que é o programa da rede trifásica hoje eu represento a diretoria da Celeste e o governo do estado de Santa Catarina nesse evento então tudo começou quando o governador solicitou a Celeste que atendesse a área rural com melhorias na rede de distribuição de energia rural dessa forma o nosso presidente Tarcísio propôs que fizéssemos agora esses primeiros quilômetros primeiros 500 quilômetros de rede trifásica para posteriormente sem dúvida darmos continuidade nesse processo com outros 500 então não vai parar por aí prefeito tenha certeza disso explicando um pouco do que é a Celeste que hoje no estado de Santa Catarina a Celeste que é responsável pela concessão de 92% dos municípios do estado então tem alguns municípios que são atendidos por cooperativas não pela nossa distribuidora aqui na região tanto de Videira quanto de Joaçaba o atendimento é totalmente realizado pela Celeste são 175 subestações quase 155 mil quilômetros de rede de média e baixa tensão mais 5.200 quilômetros de redes de alta tensão totalizando em torno de 3.500.000 unidades consumidoras ainda para que eu não perca a oportunidade de comentar sobre isso a ANEL é a Agência Nacional de Energia Elétrica ela é responsável por regulamentar todo o serviço de distribuição de energia no Brasil então todas as concessionárias são subordinadas a essa agência nacional e uma das principais regulamentações que ela traz é a Resolução 1000 essa resolução ela é responsável por estabelecer desde as classificações das tarifas que as concessionárias podem atribuir até a questão orçamentária das obras que são realizadas no sistema de distribuição então quando a Celesc envia a carta orçamentária a partir de um pedido de ligação do cliente ou a partir de um pedido de acréscimo de carga que é feito por um cliente é seguindo as regras que constam nessa resolução normativa não é algo que a Celesc traz por questão de uma normativa interna mas sim por questão de seguir uma regulamentação nacional além disso a ANEL verifica a questão dos investimentos se eles estão sendo realizados de forma prudente pelas distribuidoras para garantir o equilíbrio das tarifas que são aplicadas também no faturamento dos consumidores mas voltando ao que interessa no dia de hoje que é tratado o agronegócio em Santa Catarina nós sabemos que antigamente o produtor rural tinha poucas cargas muitas vezes ele tinha realmente mais a carga da residência um chuveiro uma geladeira às vezes um motorzinho lá na sua estrebaria ou no seu chiqueiro mas eram poucas cargas a demanda era pequena só que essa é uma realidade que vem se modificando nos últimos anos e a demanda de energia da maior parte dos produtores subiu muito e com isso existe a necessidade da mudança da rede monofásica para a trifásica onde essas propriedades tiveram uma modernização e o nível da automação já muito superior ao que se tinha antigamente e entendendo isso a Celesc em conjunto com o governo do estado está criando esse programa o programa trifásico para propiciar a extensão dessas redes de monofásica para trifásica chegando mais perto dos clientes e no que consiste esse programa ele tem duas questões a primeira delas é a troca das redes monofásicas por trifásicas ampliando a disponibilidade de energia para o produtor rural como é que a gente pode falar isso de uma forma muito simples é só nós imaginarmos uma rodovia hoje que tenha uma via simples e se nós triplicássemos essa rodovia ela teria um fluxo muito maior de veículos facilitando o tráfego na rede de energia não é diferente a partir do momento que eu saio de uma rede monofásica para uma rede trifásica eu consigo atender a uma demanda muito maior de energia elétrica naquelas unidades consumidoras naqueles clientes que vão estar conectados nessa rede ainda de energia pela implantação desse tipo de condutor e agora em relação à seleção das obras como vocês podem observar a rede rural ela é ela é praticamente 75% da quantidade de redes que a Celeste tem implantadas no estado de Santa Catarina é uma quantidade muito grande de rede e ao contrário disso 12% dos clientes estão na área rural 88% estão na área urbana mas nós temos que olhar para esses 12% com 1% estão na área urbana mas nós temos que olhar para esses 12% com um olhar carinhoso que o estado precisa ter com a área rural em função da grande importância que o agronegócio tem para o PIB estadual em função disso criou-se então esse programa dos primeiros 500 quilômetros de rede e como diz o nosso presidente já repetindo mais uma vez depois serão outros 500 e outros 500 conforme a demanda for surgindo para ser viabilizada e como eu comentei ontem em Curitibanos ninguém conhece melhor os municípios do que os próprios prefeitos os vereadores os secretários de agricultura são eles que têm a informação de verdade a respeito dos produtores que realmente precisam dessa energia nós sabemos que como o prefeito frisou não há recursos para se fazer rede trifásica em todos os locais infelizmente o ideal seria termos esses recursos para atender a todos mas essa não é uma realidade e também há produtores ou há sítios e propriedades que não têm uma demanda de energia realmente tão elevada às vezes até porque o foco não é a produção rural às vezes é realmente mais uma casa de sítio não é uma situação onde há essa necessidade onde realmente o produtor é um empresário rural então é com esse foco que nós pedimos aos senhores que procurem os gerentes regionais das suas regiões os gerentes regionais da Selesc eles são as pessoas indicadas para receberem as demandas que os senhores tiverem para atendimento nas suas regiões é claro que isso posteriormente com uma validação técnica da Selesc a respeito da viabilidade dessas expansões e também da priorização desses recursos agora falando um pouquinho a respeito dos investimentos previstos para esses primeiros 500 quilômetros aqui eu vou citar todas as regionais que estão de Lages até o extremo oeste então na agência regional de São Miguel do Oeste estão previstos em torno de 7 milhões e meio de reais de investimento na região de Chapecó estão previstos em torno de 5 milhões e 200 mil reais atendendo os municípios de Caxambu do Sul Guatambu Nova Itaberaba Pinhalzinho Planalto Alegre e Quilombo na região de Concórdia em torno de 3 milhões de reais atendendo nesse momento os municípios de Alto Bela Vista Faxinal dos Guedes e Xavantina na agência regional de Joaçaba em torno de 9 milhões e 200 mil reais contemplando os municípios de Água Doce Campos Novos Capinzal Catanduvas Ipira Luzerna Piratuba e Treze Tilhas na regional de Videira em torno de 6 milhões de reais atendendo os municípios de Caçador Ibiã Lebon Regis Rio das Antas Salto Veloso e Videira e por fim na agência regional de Lages em torno de 1 milhão e meio de reais atendendo os municípios de Frei Rogério Otacílio Costa Palmeira e Ponte Alta tem uma nova energia no ar na água e na luz que entra pela sua janela a Celesc e o governo de Santa Catarina estão investindo 4 bilhões e meio de reais na geração transmissão distribuição e modernização do sistema elétrico catarinense é o maior investimento da nossa história isso significa energia trifásica chegando mais longe para aumentar a produtividade no campo e atrair novas empresas para o interior mais oferta para que as indústrias catarinenses se tornem mais eficientes e competitivas ampliação no fornecimento para que as cidades sejam mais dinâmicas tecnológicas e inteligentes mais estradas com corredores elétricos preparando Santa Catarina para o futuro e mais energia na sua casa com mais qualidade este investimento de 4 bilhões e meio vai inaugurar um novo ciclo de crescimento em todo o nosso estado e assim teremos uma nova energia para Santa Catarina Celeste Governo de Santa Catarina Nós sabemos que o estado de Santa Catarina cresce mais do que os outros estados do Brasil e é por isso que nós sabemos enquanto Celeste da necessidade de massivo investimento na questão da energia elétrica porque é a energia elétrica que fomenta o crescimento das indústrias do comércio e que fomenta a vida em geral essa foi a missão dada pelo governador Jorginho Mello ao nosso presidente Tarcísio e esse é o foco da nossa empresa nesse momento muito obrigada pela atenção de todos nós convidamos os membros da mesa a retornarem à mesa e nessa etapa nós vamos dar início à manifestação de todos que estão aqui presentes nós não temos vamos seguir a mesma metodologia que o nosso presidente Mauro de Nadal vinha usando nas outras audiências que os colegas que desejam se manifestar referente ao tema de energia trifásica ou outro tema aqui da bancada do Oeste que geralmente a gente colocava o microfone aqui na aqui à frente mas hoje nós vamos fazer uma inovação os colegas vão vir até a tribuna mas não precisa ter medo nenhum de falar na tribuna que é a mesma coisa que falar daqui então as inscrições já estão abertas basta levantar e vir aqui fazer as perguntas para a Silvia ou para nós aqui da mesa nós estamos à disposição para ouvir os prefeitos vereadores produtores rurais lideranças sindicais então nós temos o nosso primeiro colega escrito e todos que vierem aqui por gentileza vão dizer o seu nome a cidade né e e o que está representando se é o produtor rural se é a câmara de vereadores né então o nosso colega de salto veloso nosso secretário da agricultura está à disposição para fazer a sua pergunta o seu questionamento ou a sua sugestão sou cristiano sou de salto veloso eu falo como secretário de agricultura também agricultor do município como deputado Altair Silva aí no seu nome parabenizar todos vocês aí pelo belo trabalho focado para a área rural nós salto veloso temos uma agricultura bem estável assim e a nossa preocupação sobre a energia trifásica é o crescimento das agroindústrias a gente tem vários produtores ali inovando aumentando a sua produção transformando em agroindústrias então devido a gente ter a demanda a gente passa para a Celeste que é essa nós já fizemos o levantamento dos trechos tal qual que é o passo para o município tomar nós vamos fazer a seguinte metodologia aqui se cada colega que vir fazer a pergunta e a Silvia responder a gente vai até muito tarde então a Silvia vai anotar todas as perguntas e ao final ela vai responder de forma coletiva as indagações que os colegas fizerem aqui da tribuna pode ser? combinado beleza obrigado a todos nosso prefeito da cidade italiana de Lacerdópolis boa tarde inicialmente boa tarde ao Altair que está prefeito acabou de me confidenciar que só lá na cidade só tem uma família Deutschland só um alemão e o resto são tudo italiani tudo italiani tudo de bonadiette inicialmente quero parabenizar o trabalho da Assembleia se deslocando aqui na nossa regional parabenizar que é um trabalho importante que vocês vêm fazendo parabenizar a Silvia que está comandando a regional a gente brigava muito agora não brigamos mais preferente energia cumprimentar o presidente da câmara em seu nome aos demais vereadores que se fazem presente cumprimentar o Deuclésio em seu nome de Euclésio aos demais prefeitos e vice-prefeito presente saudar os cooperativistas que estão aqui presidente de cooperativas o colega Ademir que é de Lacerdópolis representa as demais cooperativas o nosso município está em franco crescimento no agronegócio expansão grandiosa aqui da Coláss e demais agroindústrias precisamos urgentemente melhoria da rede trifásica em nosso município e também não só a expansão da produção como tem muitos produtores investindo na questão da energia solar se eu não tiver a rede trifásica no local não consigo fazer um projeto de energia solar então tem que ser olhado com muito carinho isso Silvio eu vou te fazer uma pergunta porque assim na reunião com o governador ele nos prometeu ali um milhão de investimento para Lacerdópolis e eu não vi aqui o nosso querido município por isso que eu vim aqui tem que fazer o choro né eu não vi Lacerdópolis na regional aqui é o próximo investimento é o próximo pacote ou como é que é eu estou fora agora eu cobro está fora então os deputados que me ajudem aí Silvio eu estou fora está bom está bom então eu vim fazer meu choro está aí falando da Selesc eu defendo a Selesc agora tem alguém do IMA aqui por gentileza tem alguém gostaria de conversar tem alguém não tem porque assim a gente que é prefeito do município toda semana não é culpado vocês tá Silvio eu admiro o trabalho da Selesc não é culpado vocês que a rede cai mas tem umas benditas arvorezinhas ali que acho que vamos mandar os ambientalistas e tirar leite quando cai a rede vamos mandar tratar os porcos quando o nosso robô não consegue ligar porque se não tem energia não tem como ligar toda semana os demais prefeitos estão aqui eu acho que vão concordar comigo toda semana tem rede caindo por as árvores não é que eu seja contra as árvores mas a árvore tem que ser no lugar certo então o órgão ambiental por gentileza que ajude a Selesc porque eu inclusive vou falar para vocês eu fui multado duas vezes para derrubar um pinheiro que incomodava a rede está lá os pinheiros é um baita pinheiro mas vamos apodrecer com o maior prazer porque fui multado eu acho que tem que parar com essa o órgão ambiental tem que ser mais parceiro do desenvolvimento tem muita rede e aí Silvio que é do conhecimento de vocês que é uma verdadeira gambiara para desviar é só no Brasil que ocorre isso companheiros então eu acho que isso demais prefeitos vão me ajudar aí acho que o IMA tem que ser mais parceiro ajudar até vocês que estão nessas podas de árvores ser derrubadas o que incomoda vamos derrubar um abraço obrigado pela oportunidade valeu demais muito obrigado próximo o próximo que vai falar já pode ficar sentado aqui na frente para depois nós ganharmos tempo ok pode ir sentando aqui na ok o excelente está com a palavra cumprimentar aí o seu nome a cidade meu nome é Vanir Putton secretário de agricultura de água doce cumprimentar o Altair Silva seu nome cumprimentar a mesa cumprimentar a todos que se fazem presente vejo assim que o governador de Santa Catarina está fazendo um grande investimento pode ser maior como falou o prefeito de Joaçaba porque eu imagino que a energia trifásica ela é um investimento no estado porque muitas e muitas agricultores que querem aumentar a produtividade transformar o leite na agroindústria a própria a própria a integração que temos em água doce muitas muitas vezes são impedidas justamente por causa da luz trifásica seis que já lá teve um trecho que já foi feito acho quatro quilômetros foi um grande avanço mas que a água doce precisa muito a água doce a base da economia de água doce é agrícola em torno de 70% da arrecadação do município ela é agrícola então ela tem uma necessidade uma demanda muito grande de aumento dessa energia trifásica eu acho que é bastante importante é o quinto município maior do estado de Santa Catarina então provavelmente tem energia trifásica em certos lugares mas como é grande a extensão é falta muitos braços em certas comunidades então acho que gostaria que se olhasse sirva com bons olhos para a água doce como tem sido olhado mas que nós possa é ter um grande investimento no município da água doce para poder a agricultura se desenvolver mais ainda e quanto ao prefeito que comentou aí quanto a derrubança de um pinheiro e tal isso é bastante importante que vocês deputados que representam o nosso município que vejam isso isso é verdade se você pegar Santa Catarina em torno de 50% se você olhar é mato ainda então não faz falta vamos preservar mas onde tem que ser derrubado tem que ser derrubado e eu acho que esse é um assunto que ele foge um pouco da questão da energia elétrica mas é muito importante às vezes o momento que a gente pode conversar com vocês é esse que vocês devem para a Assembleia e que ele seja mais o lar aí com a gente principalmente com a questão de passar uma rede elétrica porque se você se tiver que colocar o fio encapado na mata com certeza o valor aumenta muito e às vezes você tem lá o investimento que você tem que fazer 3, 4 quilômetros para puxar a trifásica você vai pensar bastante para você fazer esse investimento seria isso muito obrigado muito obrigado próximo nosso vereador da cidade de Ouro obrigado deputado pela gentileza quero cumprimentar novos colegas amigos que estão na mesa deputados prefeito meu nome é César João Prando sou vereador do município de Ouro eu vim com a colinha para não esquecer a primeira coisa eu gostaria de pedir para representantes da Celeste se Ouro também como da mesma forma que o prefeito Lacerdópolis tem cobrado estou cobrando investimentos do nosso município e não que não tenha sido feito porque eu acho que tem conhecimento que lá tem tido modificação de dois ramais que foram muito importantes para quem precisou a rede trifásica outro ponto eu concordo com o prefeito de Lacerdópolis em relação ao caso e gostaria do empenho dos nobres deputados estarem encaminhando um requerimento um ofício um documento na Assembleia para pedir para aumentar alterar a faixa de domínio porque se nós temos como lei alteração de faixa de domínio automaticamente vai ter resultado positivo em relação a necessidade que tem que é a vegetação nós temos tido casos lá de ficar até dois dias sem energia não estou acusando a Celeste até porque eles estavam lutando para resolver quando ocorreu um vendaval então nesses casos é interessante ter uma margem maior de segurança e quanto a rede com cabo que vai ser feito agora que é com proteção também eu vejo que o investimento nos municípios principalmente municípios da nossa região que é totalmente agrícola é de bastante fundamental importância porque quem tem um investimento tem um resultado melhor quando tem rede trifásica para que seja instalado seja feito tudo funciona melhor como tem colocado o deputado anteriormente também então seria isso que eu teria que pedir e estarei encaminhando a Assembleia um documento para que possa viabilizar e vocês abraçam a causa com muito carinho muito obrigado muito obrigado muito obrigado próxima boa tarde boa tarde a todos eu sou Neiva município presidente Castelo Branco sou prefeita daquela cidade cumprimento o deputado em seu nome se me permite os demais que já foram mencionados do protocolo então a gente vem do município pequeno nosso município é o terceiro menor município do estado de Santa Catarina agora pelo IBGE o censo o último censo que saiu e posso dizer que o nosso município ele é muito forte no agronegócio então como já foi falado por outros colegas aqui então quero reforçar também da importância sim e parabenizar pela iniciativa dessa da areia de trifásica porque a gente vê que agricultores sofrem muito com isso que eles querem às vezes expandir o agronegócio para que os filhos também permaneçam na propriedade então é de fundamental importância isso sim e dizer também e pedir para a Silvia quais que foram os critérios usados na escolha dos municípios então estava vendo também que Castelo Branco não está contemplado na primeira fase e 500 quilômetros é um início para tudo tem que ter o início não mas é pouco eu vejo assim que é pouco pela quantidade tipo nosso município metade do nosso município na verdade não tem ilustre trifásica então a gente espera que seja que esse avanço venha o quanto antes que o governo do estado consiga expandir o mais rápido possível até porque se criou uma expectativa na comunidade no próprio município as pessoas já vêm questionando pedindo quanto que isso iria acontecer e também numa conversa com o governo do estado há dias atrás na Malc Concórdia onde também ele sinalizou que seria no nosso município investido 900 mil na rede trifásica então eu acho que mais ou menos seria isso então só pedir para a Silvia se pudesse depois me responder quais foram os critérios usados então seria isso e muito obrigada muito obrigado a próxima eu sou Sheila do município de Arroio 30 boa tarde ao deputado as demais pessoas aqui então assim o nosso município é 83% dele a economia é agricultura e como trabalho de frente com o setor de agricultura os produtores normalmente me procuram a minha maior preocupação é em questão do tempo que às vezes os nossos produtores ficam sem energia é uma quantidade muito grande de tempo a gente teve um período que a gente ficou quatro dias sem energia e sou eu que ligo para o 0800 a demora do atendimento é irritante eu me revolto às vezes porque eu estou com uma demanda de produtores para atender e tentando resolver o problema daquele que tem que tirar leite enfim a gente tem bastante reclamação dos produtores que queima de equipamentos por não ter uma energia de qualidade outra coisa eu entrei em contato com o pessoal da celeste que a gente tem 526 unidades unidades no interior e 245 delas não tem trifásico então é uma preocupação muito grande e o nosso município a base é a agricultura então a demora do atendimento a agricultura e assim e eu também me preocupo um pouco porque a gente tem um grupo onde a gente passa as informações e o prefeito Alcidir comentou que teria acertado com o governador e eu não vi a Ruaio 30 também naquela relação então me preocupei um pouquinho e assim peço encarecidamente a vocês deputados Silvia as demais pessoas que olhem com carinho para os produtores porque eles sofrem é um trabalho desgastante e eles precisam de um retorno e assim eles produzem para nós e a gente precisa dar um atendimento de qualidade para eles e acho que a energia como a cidade precisa o campo precisa muito mais quando eles estão aí em frente o problema eles não sabem para onde ir no nosso município a gente teve momentos que a pessoa teve que emprestar gerador para não jogar fora o seu leite e a economia é base disso se eles não produzirem nós não ganhamos então olhem para a Ruaio 30 com bons olhos obrigada obrigada próxima boa tarde boa tarde a todos meu nome é Maria Miriam sou vereadora município de Tangará primeiramente cumprimentar os componentes da mesa e os demais participantes de hoje dessa discussão tão importante que é a questão da luz trifásica na nossa região assim como Tangará a maioria dos municípios nossos são bastante agrícolas exigem a implantação da rede trifásica e eu venho já desde 2020 vou falar um pouco do meu trabalho agora trabalhando em cima dessa questão através de ofícios e através de abaixo-assinados das comunidades direcionadas a Selesc e também direcionadas na época a Secretaria da Agricultura no qual o senhor Altair Silva em algumas vezes recebeu os meus ofícios também a Silvia também em alguns momentos teve essa essa questão então nós iniciamos o trabalho em Tangará diretamente com o agricultor fazendo o levantamento no interior com planilhas onde o próprio agricultor elencou a sua o seu potencial instalado e o seu potencial necessário os nossos terrenos lá eles são bastante íngremes então eles facilitam muito a instalação de granjas de leitarias e temos a produção de grãos também que faz a necessidade de instalação de silos e alguns trechos de rede trifásica estão em comunidades alguns trechos que foram instalados há vários anos atrás então eu enalteço nessa questão a a iniciativa da assembleia legislativa que vem sendo já desenvolvido há anos anteriores e vem prosseguindo nessa questão da luta da instalação da luz trifásica no interior porque ela tem sido gritante e está cada vez mais necessária então observando isso e observando junto aos moradores do meu município essa necessidade com o grande avanço que está havendo eu já iniciei esse trabalho e venho sim eu tenho pelo menos na Celesc de Videira e na Celesc Central Florianópolis o registro de abaixo assinado de várias pelo menos acho que umas sete ou dez comunidades e venho continuando esse trabalho já não pedindo por comunidade pedindo por município pelo município então nós temos já elencado três comunidades que deverão na sequência através desse trabalho que eu já desenvolvi receber nos próximos meses nos próximos anos alguns quilômetros de rede trifásica porém esses pequenos quilômetros não resolvem a nossa rede o nosso município é bastante extenso na área rural o que eu venho pedir então é que dentro desses pedidos que já estão feitos sejam vistas as prioridades das que já se manifestaram das comunidades que já se manifestaram que se observe bastante a questão da rede coberta porque a rede coberta ela diminui muito muito a questão da queda de energia que os agricultores que tem leitaria que tiram leite eles às vezes ficavam dois três dias sem luz né por porque a rede é muito extensa passa no meio do mato tem plantação de pinos tem plantação do eucalipto tem mata nativa e nesse sentido até que a Celeste consegue identificar o ponto de problema esse agricultor perdeu dois três dias de leite não movimentou o comedouro do aviário do tratador do 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 chiqueirão o silo não conseguiu secar né e e outras questões mais nós temos também uma questão que não é só da produção agrícola em si em Tangará que é uma dificuldade nós temos a questão dos poços artesianos o agricultor tem o poço artesiano ele tem a água porém ele não consegue aprofundar ele tem capacidade esse poço mas ele não consegue aprofundar a retirada em função da falta de potencial energético da falta de capacidade de energia a bomba não dá conta de puxar com mais profundidade né e muitos agricultores com plantio de frutas com instalação de câmaras frias que exige a luz trifásica também então dentro desse meu levantamento eu identifiquei essas várias questões no município de Tangará e sei que é a dificuldade da maioria dos municípios já tenho um trabalho lá junto direto com o agricultor eles têm ajudado e têm pedido o nosso apoio enquanto câmara de vereadores enquanto administração municipal e a gente tem se colocado então à disposição tem recebido todas as respostas com muita atenção da Celesc também da Assembleia também da Secretaria da Agricultura à época hoje também da Celesc Videira da Celesc Central porém essa questão do investimento é que está assim demorando porque os interiores explodiram em crescimento inclusive agroindústrias né então a nossa pedida que seja realmente nesse governo dada essa importância e através da Assembleia visto com toda a dedicação com todo o empenho através da Celesc a continuidade desses investimentos né nós tivemos em Tangará por exemplo a da subestação já a rede de alta tensão que atravessou toda a cidade para alavancar o potencial das indústrias né e temos um trecho de luz trifásica no interior de São Paulinho que também já aconteceu e temos aí já elencado algumas comunidades segundo o gerente da Celesc três pelo menos né para os próximos passos e já temos outras comunidades elencadas contamos então com a continuidade desse trabalho e parabenizamos a Assembleia pela iniciativa pela continuidade do trabalho e agradecemos a atenção da Celesc em relação a todos os nossos pedidos e a Assembleia e ao governo também muito obrigada muito obrigado obrigado próximo nosso prefeito da cidade de Erval Velho meu boa tarde a todos vou pular tiocevi eu sou Severino Schmidt natural de Campos Novos daí fui batizado em Erval Velho como tiocevi então sou prefeito tiocevi de Erval Velho então quero cumprimentar aqui o nosso deputado estadual grandioso Altair Silva Berlanda obrigado Berlanda temos um assaltinho prontinho lá pedido do vereador Betinho já está muito obrigado nosso secretário da Câmara a Silvia e o ilustre aqui o seu Deuclésio ele brincava assim nós somos da Moque ele me chamava o veinho cabelo branco mas daí fomos ver nós somos quase da mesma idade ele parou de me chamar mas beleza então a gente só vinha aqui falar em nome do nosso agricultor do nosso agronegócio de Erval Velho como não passou aqui nem perto da cidade de Erval Velho ali me preocupou muito porque o nosso agronegócio é o que é Movido Erval Velho que é a agricultura muitas leitarias nós temos acho que três leitarias com ouro então é uma coisa que ele depende de uma rede estabilizada porque se dá as quedas de luz dá problema e é tudo coisa caríssima então também essa da placa de gerar energia também ali também bastante gente está instalando e temos as reciclagens aqui que é quatro em Erval Velho que consomem muita energia então quando dá essas quedas grandes então cai a gente teve ano passado um tornado que visitou nós ali e ficamos aí uns três quase quatro dias sem luz então dá um baque em tudo tratador bebedor tudo automático então seria isso aí então em nome da nossa população de Erval Velho que é a maioria agricultor do agronegócio mesmo com o nosso agricultor ou a parte do grão você sabe que quem conhece quem planta eu sou agricultor também esse ano estamos fragilados então um insumo a gente pagou 300 reais 200 reais hoje estamos vendendo milho a 50 reais o soja 120 estava 180 200 então isso aí nem precisa falar que eu acredito que aqui a toda população entende então cumprimentar também em nome da nossa mesa aqui todos os vereadores prefeito presente secretário enfim todos os presentes aí meu muito obrigado e seria isso aí então nosso pedido em nome da nossa população de Erval Velho da agricultura atenda a nós muito obrigado obrigado próximo boa tarde boa tarde Altair Silva deputado o Berlanda prefeito de Joaçaba da Silvia cumprimentar todos os vereadores e demais secretários meu nome é Mauro Martini sou de Concórdia nós somos um dos maiores produtores de leite suínos aves do estado de Santa Catarina e não apareceu o nome de Concórdia aí na lista então assim como Lacerdópolis Castelo Branco também não ouro também não então lembrar que esses 500 quilômetros são pouco o tamanho do estado de Santa Catarina a importância do agronegócio para o estado de Santa Catarina nós temos mais de 2.700 propriedades rurais lá em Concórdia os estabelecimentos agropecuários hoje de manhã eu estava em um evento com o pessoal da Embrapa e aí comentei que eu viria aqui e aí eles então aproveitam para dizer que a Embrapa tem uma dificuldade muito grande com a energia a oscilação lá é tão grande ele tem ultra freezers e com essa oscilação queimos os compreensores e custam 8 mil cada um e esse ano já foram 4 que queimaram em virtude da dificuldade da energia elétrica lá e nós também temos alguns produtores que tem frigoríficos estabelecimentos rurais e também tem essa dificuldade com a energia elétrica mas os 500 quilômetros é pouco mas é o começo então eu acredito parabenizar a Celeste que o governo do estado e dizer que dê essa sequência e olhe com carinho todo o setor agropecuário do estado de Santa Catarina pela importância que tem então parabenizar e solicitar que se estenda para todos os municípios com carinho incluindo os municípios de Concórdia também muito obrigado muito obrigado Martini próximo boa tarde a todos meu nome é Abel Abate Filho sou de Salto Veloso eu só queria aproveitar fazer uma oportunidade a fazer um pedido que talvez não sirva só para Salto Veloso eu acho que serve para todos os municípios que quando chega uma rede nova claro que é pouca quilometragem mas vai chegar com o tempo e é uma grande oportunidade de negócios vai ter a ligação dos novos padrões e um dos documentos que a Celeste exige é que o município declare de que o padrão não está localizado em área da APP no nosso município de Salto Veloso eu faço como eu conheço bem o município como engenheiro agrônomo lá eu vou na propriedade vejo o local e faço a declaração amarrada a uma imagem do Google Earth com as coordenadas geográficas para que realmente ocorra isso e que o prefeito tem que assinar essa declaração então tem vários municípios que os prefeitos não vão assinar de qualquer jeito estão correndo risco de levar um ferro então eu acho que eu pediria assim um carinho para ver essa metodologia principalmente os municípios que não fazem porque quando se pede essa declaração e o município não faz onera para quem para o produtor pagar entre um salário e dois salários mínimo para obter essa declaração para fazer a ligação de luz então eu achei que era oportuno colocar para todos isso essa questão da declaração de que não se trata de local de APP e também queria agradecer aqui a iniciativa de toda a Assembleia do Governo do Estado e agradecer em nome do Daniel em nome do Daniel Mota Fernandes que em Salto Veloso não é que não tenha problema de luz tem sim a falta de luz eventual mas melhorou muito quando todos nós começamos a trabalhar junto na questão das roçadas tentar informar bem o local ajudar a Celesc então a Celesc está de parabéns e melhorou bastante atendimento principalmente no meio rural tá bom? Muito obrigado Muito bem Muito bem Próximo Boa tarde sou o vereador Rodrigo Pedrini aqui do município de Joaçaba cumprimento aqui o deputado Otair deputado Berlanda meu colega de Câmara nobre presidente da Câmara de Joaçaba o senhor Marquezine a Silvia aqui quem eu tenho muito apreço sempre nos auxiliando muito e o nosso comandante aqui do município Joaçaba nosso prefeito Dioclesa Ragnini eu quero dizer o seguinte meus amigos nós estamos aqui numa audiência pública para falar sobre energia e a gente vê assim o que é um dos carros-chefes do nosso estado aqui de Santa Catarina agronegócio e para o agronegócio continuar sendo próspero precisa de duas coisas básicas hoje em dia energia trifásica e internet são as duas coisas mais essenciais nesse momento e a gente está tendo uma discussão muito nesse âmbito nacional e também estadual da nota fiscal eletrônica para os agricultores a gente precisa dessas duas coisas e a gente precisa para conseguir viabilizar tudo isso mais duas coisas estrutura e incentivo como que eu vou fazer para incentivar que os agricultores se modernizem aqui no município Joaçaba na questão da internet nosso gabinete junto com o poder executivo a gente já está trabalhando num sistema de cashback para poder instalar internet em toda a parte rural da cidade para incentivar os agricultores então a gente incentiva eles a colocarem e dar um cashback ou seja um incentivo vamos pensar e aqui fica a minha sugestão para que a gente possa fazer um sistema talvez com a tarifa mínima rural para incentivar o agricultor a tirar a nota fiscal eletrônica e de repente a gente pode trazer um cashback para ele nesse sentido em questão de impostos e outras questões eu hoje sou vereador eu não posso legislar com relações estaduais mas os senhores deputados podem pensar nisso se quiserem nosso auxílio a gente tem algumas ideias mas fica aqui a minha sugestão estrutura por parte da Selesc e incentivo por parte de nós parte política seria isso muito obrigado muito obrigado alguém mais se inscreve prefeito de Bicaré boa tarde a todos e a todas cumprimentar o Thaís Berlanda Ocione nosso prefeito Euclésio a Silvia que satisfação Silvia dizer que você já atende nossas demandas há muito tempo melhorou muito a qualidade da luz nós há pouco tempo atrás a nossa grande preocupação era que tivesse a luz no interior que ela não caísse e hoje eu sempre critiquei a Selesc no governo anterior de uma certa forma pela dificuldade do agricultor poder fazer o investimento da contrapartida qual que é a minha pergunta simples é assim vai ter por parte da Selesc uma política pública para levar da rede trifásica do último ponto dela até a propriedade rural quando num investimento num aviário numa leitaria algum subsídio alguma forma que ele possa não pagar tudo ou ter uma contrapartida que viabilize esses investimentos nessa última ligação de rede e finalizando parabenizar o governador Jorginho da nossa região por essa nova política pública do Euclésio eu acho que esse afastamento que a Selesc tinha de investimento onde todo investimento era da indústria era da agricultura nos parece que tem mudado e a gente já sente a diferença então era esse meu recado essa minha pergunta procuro ser breve porque sei que você vai ter muito trabalho para responder as perguntas obrigado obrigado nós vamos até para o encaminhamento temos o deputado Berlanda que também vai falar depois no encerramento e no encaminhamento dessa audiência nós abrimos espaço para no máximo mais duas inscrições se tiver mais dois colegas ou duas colegas que queiram fazer uso da palavra em seguida que já se posicionem aqui fica à disposição porque senão o colega que está aí à disposição falará por mas temos mais duas vagas ainda é só se colocar aqui à disposição a palavra está com vossa excelência meu nome é João Nicodem estou lá secretário da agricultura e do meio ambiente no município de Ipumirim o município de Ipumirim faz parte da associação dos municípios da MAUC do Alto Uruguai Catarinense o que que é importante destacar em relação ao nosso município e à nossa microregião a forte ligação que tem com o setor do agronegócio das agroindústrias no estado de Santa Catarina e dentro do Brasil também nós estamos numa região onde está instalada a BRF antes a dia nós temos a JBS em Seara antes a Seara nós temos uma unidade da JBS em Ipumirim nós temos o grupo Aurora da Central Aurora em Chapecó nós temos uma empresa de Ipuaçu que entra na nossa região também o que que vem acontecendo e isso é importante que a Celeste tenha pleno conhecimento os produtores principalmente os avicultores eles tinham seus baracões de produção de aves de 12 por 100 12 por 150 12 por 75 alojava 8 mil aves 12 mil aves 15 mil aves 25 mil aves hoje esses baracões estão sendo substituídos por baracões de 18 por 180 onde um único baracão passa a alojar 50 mil aves o que vem acontecendo as empresas as agroindústrias elas não estão pedindo para colocar um baracão na propriedade o molde o modelo é que cada produtor coloque 4 e que vá alojar dentro de uma propriedade de 8 10 ou 15 hectares de terra 200 mil aves e isso é impossível fazer sem energia trifásica então os produtores eles são pegos de surpresa muitas vezes pelos técnicos que diz olha você precisa inovar você precisa investir você precisa passar de 25 mil aves para 200 mil aves aqui na tua propriedade e aí vem a questão eu não tenho energia trifásica para captar a água do poço profundo eu não tenho energia trifásica para fazer girar os equipamentos dentro de um baracão de 18 por 180 e isso faz com que a angústia cresça porque ou ele investe ou ele é excluído então como que nós nos municípios vamos fazer para que se consiga manter o desenvolvimento manter a produção de aves de leite de suínos que também é muito forte mas ter por parte do governo do estado esse respaldo esse incentivo para aquele produtor que de fato para se manter na propriedade até por exigência da agroindústria possa ter lá energia trifásica obrigado muito obrigado próxima nós temos ainda a inscrição aberta para mais um participante caso deseja só se posicionar aqui palavra está com excelência eu sou a prefeita de Vargem Bonita Rosa Márcia quero cumprimentar deputado toda a mesa composta aqui e em nome da mesa a todos os colegas que estão aqui hoje para nesse momento democrático que graças a Deus que acontece para que a gente possa discutir ouvir e ter algumas respostas estava ouvindo meu colega falar anteriormente era exatamente sobre isso que eu iria falar também veja bem deputado nós tivemos no nosso município nesses últimos 18 meses agora neste ano e ano passado nós tivemos novos nove aviários dark implantados agora mas terão mais quatro chequeirões novo modelo robotizado mais duas leitarias robotizadas de ano passado para este ano e nós temos pedido na Secretaria de Obras se não me engano é de 11 ou 12 terraplanagens para mais darks mais investimento em darks então vocês vejam bem a minha preocupação foi que eu não vi o meu município também na lista ali Vargem Bonita então não estava minha preocupação fiquei bastante preocupada com isso também quero aproveitar o momento assim fugindo um pouquinho do agro com a Celeste uma pequena reclamação é é quando quando não estou falando de agora de momento de agora mas que acontece aconteceu e muito no nosso município a rede da Celeste passava colocava postes dentro de propriedade particular e hoje para nós remover esses postes por exemplo aconteceu na semana passada 83 mil reais para mim mudar 10 metros um poste o proprietário que vem para cima da prefeitura a prefeita tem que ficar lá 83 mil só num se eu mudar para aquele tem mais quantos postes para mudar eu não tenho orçamento para isso então assim mudar a gente pode pagar pode dar tem uma taxa vamos ser companheiros vamos ser parceiros e de repente num valor menor de repente rever esse valor da remoção desses postes de propriedade particular era isso muito obrigada muito bem muito bem a nossa prefeita antes de como não houve mais inscrições então fica encerrado essa etapa da inscrição antes de passar a palavra para a Silvia procurar dar as respostas aqui eu quero de forma a contribuir com esta audiência pública contribuir com a fala do nosso vereador aqui de Joaçaba que indagou sobre a internet a bancada do oeste nós enquanto estivemos na Secretaria da Agricultura em nome da bancada do oeste nós elaboramos um projeto de lei que foi encaminhado através do executivo em que torna isento o aluguel dos postes para fins de internet em áreas rurais e junto com isso a Assembleia Legislativa na lei orçamentária na LDO colocou orçamentos previstos para ser investido em internet com fibra ótica no interior naquele momento enquanto estávamos lá em nome da bancada do oeste na Secretaria da Agricultura nós selecionamos quatro municípios que foram os primeiros a se inscrever para servirem como modelo como cases de levar a fibra ótica ao interior do município se inscreveram o município de Pinhalzinho o município de Vargião o município de 13 de Maio o município de Orleans e a Secretaria da Agricultura contribuiu com uma contrapartida mais os investimentos do município e esses municípios esses quatro municípios já possuem a fibra ótica em todo o interior do município ocorre que ao transformar isento o aluguel dos postos para fins de internet em áreas rurais a iniciativa privada também passou a atuar muito mediante a elaboração de projetos autorização junto a Celesc para a instalação das fibras óticas e hoje muitos municípios e muitas das comunidades já possuem a internet com fibra ótica evidentemente que está reservada no orçamento a nossa bancada do Oeste já teve uma audiência com o secretário da Fazenda pedindo que aporte esse recurso na Secretaria da Agricultura hoje comandada pelo deputado federal Valdir Colato uma pessoa que entende muito do agronegócio catarinense para que esse programa de celeridade que mais parceria com os municípios seja feito para que nós possamos dar velocidade à fibra ótica ao interior dos municípios catarinenses é extremamente essencial esse é um programa que tem um custo infinitamente inferior ao custo que é levar a energia trifásica ao interior tenho certeza que o governador Jorginho Melo ciente que é da necessidade do nosso produtor juntamente com o secretário da Fazenda e com o apoio da Assembleia Legislativa da bancada do Oeste vai aportar esse recurso para que a gente possa dar celeridade a esse programa que é extremamente importante não só para comunicação mas para a formação do jovem na área rural para cursos online para gestão administrativa mas elucidando sobre aqueles produtores que tem que agora estão migrando para nota fiscal eletrônica já foi prorrogado três vezes não será mais prorrogado nós temos até o final do ano a nota fiscal eletrônica basta o produtor com o auxílio de quem domina um pouco mais da internet acessar o site da Secretaria da Fazenda tem um aplicativo para baixar abaixa tanto no IOS como no Android e pode emitir a nota fiscal é um processo muito simples prático os sindicatos rurais já foram capacitados para também dar orientação aos produtores e ele pode fazer a nota fiscal aquele produtor que está no interior e que não tem internet ele pode fazer a nota fiscal offline ou seja fora da internet quando ele acessa um local que tem internet imediatamente aquela nota fiscal ela já entra no site da Secretaria da Fazenda então aquele produtor que ainda não tem internet ele não precisa ficar apavorado que ele não vai conseguir emitir a nota fiscal ele vai conseguir sim só que ela só vai entrar no site da Secretaria da Fazenda assim que o seu sinal de celular estiver conectado a uma internet só para esclarecimento para contribuir com a ilustre indagação do nosso vereador aqui que eu tenho a certeza ajuda a esclarecer muitos dos que estão aqui presentes então Silvio agora eu passo a palavra para a vossa excelência e depois o nosso deputado e nosso próximo vice-presidente da Assembleia Legislativa para o exercício do ano de 2024 né que terá total o nosso apoio para que lá esteja na missão ele fez um acordo com o deputado Scudillac que hoje é o nosso primeiro vice-presidente lá na Assembleia Legislativa quem não cumpre acordo lá fica fica no escanteio então eu tenho certeza que vai dar tudo certo e vamos ter o amigo lá de volta na vice-presidência trabalhando com todos nós também enaltecendo o trabalho do atual vice-presidente que é o deputado Maurício Scudillac também da bancada do Oeste lá nós trabalhamos em conjunto Silvio a palavra está com vossa excelência então primeiramente eu gostaria de apresentar até os nossos gerentes regionais aqui o Thiago Rambo gerente da agência regional de Joaçaba e o Daniel Mota gerente da agência regional de Videira vocês podem procurá-los sempre que necessário são os representantes da diretoria aqui na região de vocês eu fui durante cinco anos gerente da regional aqui então em março desse ano eu assumi a assistência de performance e resultados junto à diretoria de distribuição então talvez algumas alguns pedidos que vocês fizeram a mim vão ser direcionados aos gerentes para posterior análise então respondendo a Salto Veloso qual o caminho para encaminhar essas demandas o caminho são esses senhores aqui é claro que eu vou pedir para os senhores fazerem uma priorização também desses pedidos porque como administradores públicos os senhores sabem que os recursos são finitos infelizmente gostaríamos nós de ter recursos para transformar toda a rede monofásica em trifásica mas infelizmente essa não é a realidade então nós precisamos também que além de trazer as demandas que o senhor tragam essas demandas priorizadas por ordem de necessidade é claro que isso vai ter uma validação técnica posteriormente por parte da Selesc até para ver se atende critérios do programa para essa ampliação de fases mas é importante que essa priorização essa pré-priorização também já seja feita nos pedidos dos senhores como eu disse antes agora são 500 posteriormente serão outros 500 e assim por diante esse programa não vai parar ele continua durante os próximos quatro anos então com certeza os municípios vários aqui que pediram que ainda não foram contemplados sem dúvida serão contemplados e ainda comentando a respeito do pedido da prefeita de Vargem Bonita da localidade o que me chama atenção então prefeita Rosa Márcia é que nós precisamos saber se essas localidades onde estão sendo implantadas as indústrias se elas já não tem a rede trifásica porque não é porque é rural que é tudo monofásico tem locais onde a rede trifásica já existe então esse levantamento antes do questionamento é muito importante para nós também sabermos como auxiliar e aí a senhora identificando que é uma rede monofásica que passa por aquela região então levar a demanda para o nosso gerente regional o Tiago que com certeza vai lhe dar toda a atenção e todo o subsídio necessário para verificar qual a condição de viabilidade da transformação dessa rede para a trifásica caso ainda não seja aproveitando já que toquei no nome da senhora já vou lhe fazer a resposta a respeito do deslocamento de rede eu citei a questão da resolução 1000 da ANEL pois bem esse é mais um dos pontos que consta na questão da resolução 1000 todo deslocamento de rede é de custo do solicitante não temos como colocar recursos da Selesc para a realização desse tipo de obra porque isso seria um investimento considerado imprudente pelo regulador logo haveria uma penalização por parte do órgão regulador para a nossa concessionária então infelizmente por mais que nós entendamos e gostaríamos de poder auxiliar de outra forma não temos como resolver esse problema a redução de custo o cálculo já é feito pelo menor preço possível porque é tudo comprado via licitação desde o contrato da mão de obra até a compra dos materiais então não temos como fazer uma redução de preço em cima daquilo que já foi comprado via processo licitatório por esse motivo infelizmente o valor apresentado na carta orçamentária é o valor que é o necessário para realizar a obra voltando para as primeiras perguntas eu gostaria de frisar também a necessidade de nós separarmos a questão da falta de energia da questão da rede monofásica ou da rede trifásica se a rede trifásica fosse solução para a falta de energia a parte urbana nunca teria falta de luz porque a parte urbana é totalmente trifásica então o que nós precisamos entender em primeiro lugar quando o cliente compra um equipamento novo e não comunica a Selesc é o primeiro risco que ele corre de ter uma falta de energia por quê? porque ele está aumentando o consumo que ele tinha de quando ele fez o contrato de ligação de energia elétrica com a Selesc então pode começar pela queda do disjuntor no padrão de entrada dele que não vai suportar aquela carga que ele colocou a mais como pode ocorrer a sobrecarga do transformador que atende esse cliente em função desse aumento da demanda então o primeiro passo houve um acréscimo de carga comunica a Selesc por quê até? acréscimos de carga até 50 kW de carga instalada que é assim 80% dos produtores rurais hoje tem menos de 50 kW de carga instalada dos pequenos produtores não dos que tem 3, 4 darks ou granjas maiores assim mas dos pequenos produtores a maior parte fica abaixo dessa carga instalada e acréscimos de carga até esse valor a troca do transformador é feita de forma totalmente gratuita então não há o que temer eu tenho medo de informar a Selesc porque a Selesc vai me apresentar um custo não tenham esse medo façam essa comunicação orientem os clientes aqueles que vocês conhecem que eles podem fazer esse encaminhamento que será atendido e haverá um menor risco da abertura do transformador causando a falta de energia que tanto incomoda o cliente quando ele mais precisa que é quando ele está ligando todos os equipamentos Lacerdópolis Água Doce e Ouro solicitaram mais investimentos certamente trazendo as demandas para os gerentes regionais com a priorização esses pedidos serão olhados com muito carinho não tenham dúvida a mesma coisa em relação a prefeita Neiva de Castelo Branco e em relação aos critérios o pedido dos critérios utilizados os critérios utilizados para esse primeiro pacote foram os pedidos mais antigos que já estavam represados nas agências regionais para aí fazer o encaminhamento da licitação da forma mais breve possível então eram projetos que já estavam em vias de elaboração a licitação já foi realizada e essas obras já estão em andamento então agora são 40 bilhões de investimento que estão nesse momento em andamento mas já estão sendo levantados novos projetos então é um bom momento para os senhores procurarem as agências regionais para fazer esses encaminhamentos eu ainda gostaria de frisar como eu já falei que a solução da rede trifásica muitas vezes não é a solução para tudo há acréscimos de carga que nós podemos fazer no monofásico com transformadores até 50 kW que comportam muitas muitas granjas muitas situações que não sejam tão grandes assim mas isso pode ser calculado também com o suporte técnico da Celeste que vai orientar o cliente conforme o pedido de que ele realizar tanto de ligação nova quanto de acréscimo de carga em relação ao reflorestamento é um tema recorrente na nossa região nós temos muitas propriedades inclusive que o reflorestamento é feito infelizmente o proprietário do terreno nem mora na cidade fica só aquele passivo dando problema para quem realmente produz no campo e aquela pessoa que é o proprietário do reflorestamento está lá longe e não alheio a todo o problema que ele está gerando então até existe uma lei estadual de 2015 se eu não me engano que trata sobre essa questão da limpeza de faixa e proíbe a questão da plantação de coníferas e de eucaliptos próximos à rede de energia elétrica então esse é um ponto também que os senhores se puderem auxiliar a Celeste que nós contamos com o auxílio na divulgação dessa lei estadual dessa faixa de 15 metros para cada lado do eixo da rede para plantio de árvores de reflorestamento essas são as que causam mais problemas de interrupção de energia em especial o eucalipto por conta da casca que algumas espécies soltam e da época do engrossamento do tronco que é justamente o verão onde tem mais ventos esses ventos arremessam essas cascas na rede e acabam causando faltas de energia porque fica praticamente um varalzinho é o fio da rede com um monte de cascas pendurada causando curtos circuitos que causam a queda da energia em relação ao atendimento da geração distribuída solar principalmente que é o que nós temos mais aqui na região não é tanto a hidráulica em empreendimentos maiores mas da geração distribuída solar mais uma vez vamos lá para a nossa resolução mil ela acaba que é a nossa bíblia do atendimento dentro da Celesc todo investimento que é todo pedido de ligação que é feito pelo cliente principalmente quando é um acréscimo de carga ou quando se trata da conexão de uma geração distribuída que é como nós chamamos formalmente essa questão da geração solar ela pode envolver alguma melhoria da rede e a resolução mil prevê que esses acréscimos de carga ou essa instalação de geração distribuída devem ter o cálculo da obra em cima de uma participação financeira o que que é isso parte do custo será da distribuidora parte do custo será do cliente não tem como a Celesc fazer um subsídio em cima disso porque mais uma vez da mesma forma que o deslocamento de rede isso seria considerado um investimento imprudente por parte da distribuidora então nós seguimos as regras que o regulador nacional coloca para todas as distribuidoras do Brasil mais uma vez isso não é uma exclusividade da Celesc então é importante que o cliente considere quando for fazer o seu investimento de geração distribuída que ele pode sim ter eventuais custos também na melhoria da rede para comportar esse acréscimo de geração que ele estará fazendo no local da questão da declaração em área de APP essa é uma grande dificuldade eu acredito enfrentada por todos os municípios da nossa região e fora dela também a questão é que a Celesc há uns anos atrás foi condenada numa ação civil pública por ligações em área de APP nem na nossa região foi na região do litoral realmente mas isso surtiu um efeito em cascata em todo o estado a Celesc não pode fazer ligações em área de APP e como a Celesc não é o órgão responsável pela fiscalização das áreas de APP ela faz a solicitação para que o cliente apresente essa documentação ou que ele consiga eventualmente uma declaração na prefeitura de que não se trata de uma área de APP várias prefeituras inclusive a de Joaçaba já se manifestaram dizendo que também não é uma responsabilidade do poder público e aí infelizmente como citou o seu Abel esse custo acaba recaindo para o cliente para ele comprovar que não se trata de uma área de APP ao mesmo tempo que quando o prefeito assina uma declaração como essa ele assume essa responsabilidade a Celesc também assume essa responsabilidade se ela faz a ligação sem essa documentação então infelizmente por mais que seja uma situação também bastante difícil em que acabe recaindo esse custo para a pessoa que demanda essa ligação mas não temos muita alternativa de como solucionar para fazer essa ligação sem essa documentação constante no processo da pergunta do prefeito Jean de Bicaré da política pública para subsidiar quando houver investimento pelo cliente precisando da rede trifásica da mesma forma prefeito ela se enquadra na situação da resolução mil de participação financeira o cliente vai fazer o investimento vai ter um acréscimo de carga e se ele precisar da rede trifásica hoje não existe um programa da Celesc exclusivo para atendimento da unidade consumidora em si direcionado por exemplo a propriedade da Silvia vai precisar de rede trifásica então ela vai fazer um grande investimento então a Celesc vai subsidiar essa obra da rede trifásica para atender a cliente Silvia infelizmente não é dessa forma que o programa funciona para esses casos nós temos então o cálculo da participação financeira que é a forma de orçar as obras de melhoria na rede para atendimento aos acréscimos de carga dos clientes mas dentro do programa Celeste Santa Catarina trifásico não é o escopo o programa em si ele vai levar a rede trifásica mais próximo das comunidades para viabilizar que aquele cliente que precise dessa rede trifásica para a sua propriedade tenha essa rede mais próxima para ele conseguir fazer esse pedido de ligação é claro que o senhor sabendo de que há uma propriedade ou uma linha uma região que tenha essa necessidade porque há muitos investimentos ali procura o nosso gerente regional para encaminhar para ele esse pedido de que tenha essa necessidade em determinada linha do município e aí já levando quais são os produtores que pretendem fazer esse investimento para que também seja viável na nossa priorização dessas obras das anotações que eu tinha acredito que eu respondi a todas as dúvidas e agradeço muito a oportunidade de estar aqui esclarecendo para vocês essas dúvidas que se apresentaram e qualquer coisa seguimos à disposição também quero agradecer a palavra da Silva Raff do Pozo Bom que é assistente de performance e resultados das centrais elétricas de Santa Catarina eu desejo a melhor performance que a Celeste possa criar os mecanismos mais velozes possíveis porque se existe uma demanda reprimida que trava a economia principalmente do agrocatarinense é a falta de energia de qualidade no interior então pode o nosso presidente da Celeste que é uma pessoa experiente governador Jorginho que é aqui da nossa região sabem bem das nossas necessidades e e o que a Assembleia Legislativa puder fazer se tiver alcance os 40 deputados estaduais são grandes parceiros desse projeto Santa Catarina tanto precisa eu passo a palavra ao deputado Berlanda para ele fazer as suas considerações finais eu participei é a terceira audiência que que eu estou participando fizemos quatro é e eu confesso que essa daqui foi a mais tranquila o pessoal está bem atendido aí para o nosso os dois gerentes regionais e parabéns eu já ouvi muito mais reclamações nas demais parabéns dizer a todos presidente Altair que os encaminhamentos serão feitos da reunião está sendo gravado está sendo anotado detalhe a detalhe e isso não fica por aí à toa além da da Silvia ter respondido e tal nós vamos fazer um relatório no final das audiências para apresentar para a diretoria da Selesc junto provavelmente os gerentes serão chamados para né Silvia para que a gente realmente leve ao conhecimento da direção da Selesc de todos os problemas enfrentados em Santa Catarina uma outra situação que eu queria pedir aqui eu me lembrava aqui nós deputados precisamos ficarmos atentos eu não sei quantos municípios prefeito que temos aqui na região que não são atendidos pela Selesc é outra companhia por exemplo lá em Chaxim tem uma outra empresa que atende tem diversas outras empresas que atende parte dos 295 municípios eu não sei se a Silvia saberia dizer para nós quantos mas que a gente faça Altair deputado Altair um documento uma ação lá na Assembleia para que também essas outras companhias também contemplem os municípios com a trifásica porque por exemplo Chaxim não é atendido pela Selesc são cooperativas cooperativas de energia então é importante para a gente poder abranger todos os 295 municípios eu quero parabenizar a atitude da bancada do Oeste presidida pelo Mauro a iniciativa junto com os 10 outros deputados da bancada do Oeste é isso aí os deputados vem ao encontro dos prefeitos das lideranças dos vereadores e não deixa que isso acumule lá lá no parlamento catarinense mas ao mesmo tempo tenho certeza que tanto Altair como o deputado Berlanda Mauro e todos os demais colocam à disposição o gabinete lá para que a gente receba essas demandas e a vereadora de Tangará colocando aqui de uma maneira bem clara que tem brigado e leva a demanda para lá junto com a direção da Selesc e nós deputados nós representamos a população todos os municípios a gente precisa saber dos problemas então nosso gabinete lá está à disposição para que as demandas cheguem lá e a gente provavelmente vai promover isso lá para levar esse problema para a diretoria da Selesc mas parabéns mais uma vez muito obrigado obrigado pela vinda de vocês uma tarde extraordinária talvez alguém pô mas fomos até Joaçaba a tarde toda mas eu acho que é a primeira vez que isso acontece o parlamento catarinense abrindo as portas para que a gente possa ouvir as demandas de uma companhia que é tão importante foi falado muito aqui agricultura e empresa muito obrigado muito obrigado deputado Berlanda a Silvia gentilmente pediu a palavra de volta porque ela esqueceu de responder um questionamento e a palavra volta com a Silvia para que responda o questionamento e também faça suas considerações finais só rapidamente gostaria de salientar que é importante quando os senhores conversarem com a comunidade como fez a vereadora Marcia que informem para esses clientes que a parte da troca do padrão e da adequação das instalações internas é de responsabilidade do cliente porque isso muitas vezes vai envolver alguns custos como troca de motores que não funciona o bifásico no trifásico e situações assim que podem resultar num valor que às vezes fica inviável também para o produtor a troca para a rede trifásica embora a rede trifásica vá passar na frente ele vai pedir para continuar sendo atendido pelo monofásico ou pelo bifásico para não ter a necessidade de fazer toda essa adequação interna então peço gentilmente que os senhores considerem isso como um ponto importante na sua priorização para apresentar essa a priorização para a Celesc depois muito obrigada muito obrigado muito obrigado eu quero agradecer aqui a presença do nosso presidente da Câmara de Vereadores o Marquezine o nosso presidente o nosso prefeito o Deucleste popular bigode que nos acolhe muito bem na tarde de hoje aqui em Joaçaba a Silvia agradecer de forma muito especial o deputado Berlanda que é um deputado da nossa região muito dedicado trabalhador conhece a realidade o empreendedor nato de Santa Catarina é um grande empreendedor que está lá no parlamento trabalhando em defesa dos catarinenses eu quero aqui também agradecer a presença de cada um dos senhores das senhoras senhores prefeitos as senhoras prefeitas que aqui estiveram os vice-prefeitos vereadores as lideranças rurais o Proner que é o presidente da nossa cooperativa Colaster aqui a cooperativa de suinocultura agradecer a presença de todos os senhores e senhoras aqui na tarde de hoje esta presidência encerra a reunião desejo a todos um feliz final de semana e que todos regressem aos seus lares com grande segurança e sempre na paz de Deus um bom final de semana a todos muito obrigado um grande abraço está encerrado a presente audiência pública grande abraço a todos Obrigada.